Vamos ver história hoje, não é isso? Está todo mundo com livrinho de história. Muito bem, gente aí deitado, né? Que chique, né? Estudar deitado. Se eu não me engano, é a Maria Clara ali deitadinha. Então, gente, o nosso último conteúdo, a gente falou sobre trabalho urbano e trabalho rural, não foi isso? Foi o que nós aprendemos desse conteúdo? Bem, aprendemos o quê? Que o trabalho, ele pode ser classificado em público e privado. Quem que lembra disso? Alguém lembra? Ninguém? O que é isso? Então, aprendemos também que o trabalho... Oi? Eu mesmo. Bom dia. Aprendemos que o trabalho privado é aquele mantido por uma pessoa ou por uma empresa, não é isso? Aprendemos que o trabalho público é aquele que é mantido pelo governo, não é isso? Aprendemos... E qual é a página? Meu amor? Oi? Nós vamos... Nós vamos para a página 72. Ok? Página 72. Mas a tia tinha passado uma atividadezinha no caderno, não foi? Quem foi que fez? A tia tinha passado uma atividade de história na de geografia. Na de geografia na de história. A tia passou uma atividade de geografia na de história. Não, meu amor. É assim. Deixa eu te explicar. É porque o conteúdo que a gente viu em geografia, a gente também viu em história. Que era o quê? Deixa eu te recapitular aqui para vocês. A tia pediu para vocês fazerem uma listra de quê? O que pode ler para mim aí? Pablo Richter, você pode ler a questão aí do caderno? Clarice? Você pode ler, Clarice? Posso. Pronto. Que se faça uma seleção de imagens de produtos industrializados. Corre em seu caderno e escreva a matéria-prima e sua origem. Pronto. Então, essa atividadezinha que a tia passou, tem gente que se confundiu com geografia. Por quê? Porque em geografia a gente também viu esse conteúdo de matérias-primas, né? De produtos industrializados. Agora, aqui na história, diga, amor. Eu não colei, eu desenhei. Pronto. Tem problema não, viu? Tem problema. Tá muito bom. Então, como a tia estava explicando, é conteúdo que a gente viu lá em geografia. E aqui em história também. Quando a gente fala do trabalho urbano e o trabalho rural, aqui na página 65 tem falando sobre esses alimentos que vêm do campo. Ok? Aqui na página 65 é o tipo de alimento que vem do campo e o tipo de alimento industrializado. Não é isso? Então, é uma ponte, a geografia com a história. Então, esse conteúdo aqui também está em história. Ok? Teve gente que questionou isso, mas aí a tia está explicando aqui. São conteúdos que estão lá e estão aqui também. Tá bom? Ok? Como aqui a gente pode ver na página 65, né? A indústria de alimentos com a produção e o cultivo de frutas, verduras, leite e derivados, carnes e etc. Aí a gente vê que é o comércio de frutas e verduras. Foi o que eu pedi para vocês colarem essas gravurazinhas aí. Ok? E... Alguém quer comentar? Diga, meu amor. A tia faz essa atividade do caderno em qual data? Na nossa última aula. Deixa a tia ver aqui. Foi? Oi, tia. Oi, meu amor. Eu coisei o Guaraná Coate, o Tampico e o Doritos. Ok. Muito bem. Então, essa tarefa, ela foi passada segunda-feira, dia 15. Ok, Maria Clara? Porque foi segunda-feira que a gente teve aula de história, não foi? Tá. Ontem a gente teve juntos, mas foi aula de geografia. E hoje é história. Tá bom? Então, a gente vai lá para a página 72. Ok? Todo mundo passa lá para a página 72, onde nós vamos falar sobre modificações das profissões. No conteúdo anterior, a gente falou de trabalho urbano e rural, né? O público e o privado. E hoje a gente vai falar sobre modificações dessas profissões. Ok? Então, aqui, nas modificações de profissões, a gente vai ver o crescimento do país, né? Por que essas profissões se modificaram? Por conta do crescimento, né? A importância do trabalho para as pessoas. A gente vai falar sobre trabalho formal. Ok? Trabalho formal, que é aquele que... O trabalho... Como é que eu poderia explicar para vocês aqui? É um trabalho que exige que se tenha a carteira de trabalho para ser assinada. Não é isso? Que é um documento que garante os seus direitos, que a gente vai ver aqui no nosso livro já já. Vamos falar também sobre trabalho autônomo. Ok? Então, eu pediria o Pablo Richter para iniciar a leitura. Pode ser, Pablo? Pode. Na página 72? Exatamente, 72. Você faz a leitura do primeiro parágrafozinho, tá bom? Só o primeiro parágrafo. Você vai parar lá e emprego. Ok? Profissões. Para o crescimento do país, sempre foi importante o trabalho das pessoas. Antigamente, o trabalho e o lucro giravam em torno dos produtos que vinham do campo. Mas com a lavoura e a recuária eram as atividades que mais geravam emprego. Muito bem, meu amor. Muito bem. Pronto. Pode parar, viu? Excelente a leitura, ok? Muito obrigada. Então, a gente vê aqui nesse primeiro parágrafozinho, que o Pablo fez a leitura, que para o crescimento do país é muito importante do país, é muito importante o trabalho das pessoas, né? Aí, a gente já aprende o quê? Que todas as pessoas, né? Com o seu trabalho, mais simples que seja, ela está contribuindo para o crescimento do país. Não é isso, gente? Então, o trabalho, ele é muito importante para esse crescimento, né? Para que o nosso país cresça. Então, todas as profissões são muito importantes, né? Para o crescimento do nosso país. E a gente vê também que antigamente, muito antigamente, o trabalho e o lucro giravam em torno dos produtos que vinham do campo, né? Ou seja, a gente conclui com isso que as profissões mais importantes eram a agricultura e a pecuária. Até porque, antigamente, eram elas que geravam o maior lucro. Então, como ele acabou de ler aqui, ó, o trabalho e o lucro giravam em torno dos produtos que vinham do campo. Assim, a lavoura, a pecuária, era a atividade que mais gerava o emprego, tá vendo? Então, era uma das atividades mais importantes, né? A agricultura e a pecuária. Quando ele fala de lavoura e a pecuária, então, eram as duas profissões que mais geravam emprego, né? Agora, eu pediria a... Deixa eu ver aqui... Josefa Carolina, pode ser você, meu amor? Pode, tia. Tudo bom, minha linda. Continue. Segundo parágrafo. Tá. Contudo, as atividades econômicas e industriais foram se modificando e novas profissões ganharam espaço no mercado. Muito bem, meu amor, muito bem. Pode parar, viu? Excelente. A tia adorou a sua leitura. E essa sua vozinha... Ai, me dá vontade de abraçar. Tá bom? Muito bem. Então, a gente vê aqui, que é a leiturazinha para a vez. Diga, meu amor. A tia está em qual página? 72. Já estou nela. Pronto. Nós estamos no... Vamos para o terceiro parágrafo, tá bom? Tá. Ok. Então, como a tia estava comentando. Contudo, essas atividades econômicas e industriais, elas foram se modificando, né? Com o passar do tempo, essas atividades foram se modificando e aí novas profissões foram ganhando espaço no mercado, né? Que a gente vai entender como foi essas modificações com o decorrer da nossa leitura, tá bom? Agora eu pediria... Deixa eu ver aqui... A Letícia, Maria Letícia? Pode ser você, Maria? Maria Letícia? Isaac? Isaac Paz? Não está? Clarice, pode ser você, Clarice? Clarice, saiu? Foi. Estou aqui. Pronto. Pode ler, amor. Posso. É aqui nessa carteira de trabalho? Não, meu amor. É no último parágrafo. Ferroviários. Estou? Último parágrafo. Ferroviários. 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 Ferroviários, sapateiros. Ferroviários, sapateiros. Chapeleiros. Chapeleiros. Motorreiros. conduziam... conduziam... botas. Conduzem móveis. Conduzem botas. Barbeiros e vendedores ambulantes foram profissões bastante requisitadas no passado tempo. Foi passando e as profissões se adequaram as necessidades atuais. Muito bem, meu amor. Muito bem. Obrigada pela leitura. Ok? Então, a gente percebe aqui que no último parágrafo, gente, ele cita algumas profissões, né, que foram de muita importância na antiguidade. Olha aqui, ó. Os ferroviários, sapateiros... Não, é ferroviários, sapateiros, chapeleiros, motorneiros, que eram as pessoas que conduziam os bondes, né, e barbeiros, vendedores ambulantes, né, vendedores ambulantes nós temos até hoje, na nossa atualidade, né, a gente vê muito isso. Então, a gente vê que aí foram profissões bastante requisitadas na época, né, no passado. O tempo, com o tempo isso foi passando e essas profissões foram se adequando às necessidades atuais. Por exemplo, na época, a gente via muito sobre relatos, a gente entende que era muito ambulante, os vendedores ambulantes, hoje tem, o vendedor ambulante ainda existe, mas é muito pouco, né, esses vendedores ambulantes, com o passar do tempo, eles passaram a abrir a sua lojinha, o seu comércio, então eles deixaram de ser vendedores ambulantes, ok? E com isso eu não estou querendo dizer que ainda não existe. Existe, sim, mas existe numa quantidade pequena, né, eles, o tempo passou e a partir das necessidades, né, eles se adequaram a novas formas, né, então começaram a abrir suas lojas e deixaram de ser vendedores ambulantes, não é isso? Sapateiros, a gente, acho que a gente nem escuta muito falar, né, aquelas pessoas que ficavam nas praças, né, consertando sapatos, engraxando sapatos, hoje em dia ninguém não vê mais isso, o sapato descolou, o sapato deu algum problema, a pessoa joga logo fora e compra um novo, não é isso? E esses sapateiros, como foi dito, se adequaram e começou a surgir as fábricas, né, de sapato, então foi uma aperfeiçoação com o passar do tempo, não é isso? É trabalho formal, a gente vai entender um pouquinho agora sobre trabalho formal. Douglas, você pode fazer a leitura, Douglas? Quem quer fazer a leitura agora? Alguém se manifesta? Eu, Tia. Todo trabalho é inútil para a população. Nas comunidades aparecem as mais variadas profissões. O trabalho formal é exercido com a carteira de trabalho, assinada de acordo com as leis trabalhistas vigentes. E, portanto, assegurando ao trabalhador todos os seus direitos. Todo trabalhador deve pensar no seu futuro. Por isso, ele precisa trabalhar com sua carteira de trabalho assinada. Muito bem, muito bem, excelente. Obrigada pela leitura, ok? Então, a gente viu aí na leitura dele, falando sobre trabalho formal. Então, gente, o trabalho formal, né, como ele iniciou aqui a leitura, o trabalho é útil para a população. Lá no início, a Tia disse, né, da importância, a Tia falou da importância do trabalho, dependendo de qual seja, né. É muito importante para o crescimento do nosso país, não foi isso? E aqui, essa parte aqui do trabalho formal também é muito importante para o trabalhador, né, garantir os seus direitos. Então, para isso, ele precisa ter sua carteira assinada. Não é isso? Por quê? Porque na carteira assinada, ela vem trazendo os direitos, né. Lá no finalzinho do que ele leu, vem explicando sobre isso. Não é verdade? Então, o trabalho formal é aquele trabalho de carteira assinada. Vamos ver aqui, olha. O trabalho formal, ele é exercido com a carteira de trabalho assinada, de acordo com as leis trabalhistas vigentes, e, portanto, assegurando o trabalhador todos os seus direitos, que foi o que a Tia acabou de explicar para vocês aqui. Então, o trabalho formal é esse de carteira assinada, né. E quando você assina a carteira, está lá na carteira escrito, né, os direitos que o trabalhador formal tem. Alguém pode fazer a leitura do quadrinho, onde tem a carteirinha aí, que aí vai falar bem, bem, está explicando bem direitinho. Eu quero, Tia. Eu posso, Tia. Eu quero. Eita, se manifestou, foi muita gente, mas tem muita coisa que a gente lê, tá bom? É já usar e andar a ler. Vamos lá, Sara, pode ler. A carteira de trabalho é um documento que comprova o tipo de trabalho que o profissional realiza. Todas as anotações são registradas nela, a atividade que exerce seus aumentos de salário, suas férias e seu tempo de serviço. Pronto, como a Tia tinha acabado de explicar, é na carteirazinha de trabalho que tem lá os direitos que o trabalhador vai exercer, né, como ela acabou de ler, o aumento de salário, primeira assinatura e a profissão que a pessoa exerce, né, claro, tem que estar lá, a profissão que a pessoa exerce. E o salário que a pessoa vai ganhar e com o tempo os aumentos de salário, quando vai aumentando, tem de estar lá na carteira, tem de estar lá também registrado as suas férias, né, o tempo de serviço que a pessoa trabalhou para ter direito às férias e também outros, não é isso? Então, o trabalho formal, gente, é aquele de carteira assinada, ok? Agora sim, pode ser a Yanara. Onde, Tia? Debaixo da carteirinha? Isso, meu amor. Não, foi tudo... São os bastos da canteneta de trabalho que vão garantir a... Aposentadoria... Pode ler, meu amor. Aposentadoria... As lariopago ao empregador Depois de ter tempo de atividade Atividade em idade ou infalidez Do trabalho em pressa privada Muito bom, meu amor, ok? Então, a gente vê aqui Na leiturazinha que a Yanara acabou de fazer Na carteira, né, de trabalho lá É ela que vai garantir os nossos direitos no futuro Não é isso? Com medo do futuro São os dados da carteira de trabalho Que vão garantir a aposentadoria Não é isso? Tia, e o que é essa aposentadoria? Muito bem, o que é aposentadoria? Salário pago ao empregado Depois de um certo tempo De atividade Com a idade, a invalidez Aí a pessoa tem o direito a essa aposentadoria Tem o direito de todos os meios Receber, né, esse salário Mas é aqui na nossa carteirinha de trabalho Que garante, né, essa aposentadoria Que nos dá esse direito a essa aposentadoria Tanto do trabalhador das empresas Quanto os trabalhadores de empresas privadas Agora a gente viu, entendeu direitinho O trabalho formal E agora a gente vai falar um pouquinho Sobre o trabalho autônomo Alguém se manifesta para fazer a leitura? Eu tinha Oi, amor Pode começar Trabalha os autônomos Os autônomos que trabalham Os autônomos que trabalham por conta própria Não utilizam a carteira de trabalho Mas devem contribuir para a Previdência Social O órgão que futuramente Garantirá a sua aposentadoria Ok, muito bem Então a gente vê aí que os trabalhadores autônomos São trabalhadores que trabalham por conta própria Não é isso? Aqueles, eles não trabalham para ninguém Eles não têm um patrão Trabalham por conta própria Eles não utilizam a carteira de trabalho Por quê? Porque eles trabalham para si mesmo Por conta própria Mas isso não quer dizer que eles não possam se aposentar Por quê? Porque eles podem contribuir para a Previdência Social Que é um órgão Que futuramente garantirá esse direito a ele Esse direito à aposentadoria Ok? Agora a gente vai conhecer Alguns trabalhadores liberais ou autônomos Ok? A gente vê aqui Alguns exemplos Alguém quer fazer? Sim Diga, Maria Aqui está na página 63, né? É, meu amor Na 63 Você saiu, foi? Não, é porque eu fui ao banheiro Estava prestado Tá bom Então vamos lá É alguém para fazer a leitura do primeiro quadrinho aqui Da feirante? Está vendo a feirante aí? Uma mulher bonita na feira vendendo frutas Alguém pode ser você? Pode ser, Pabllo Leia Trabalham livremente vendendo frutas, verduras, cereais, temperos e ainda alguns utensílios domésticos como peneira, colher de pau e vassoura Sim, muito bem Excelente Então a gente vê aqui que os feirantes São aqueles trabalhadores livres, né? A própria palavra já está dizendo Estão na feira, né? Feirante É vendedor de frutas Vendedor de verduras Vendedor de roupa De calçado De utensílios de casa Como panela Que foi citado aqui Então os feirantes, né? São autônomos Ok? Vamos para o artista plástico aqui Alguém? Maria Clara agora Maria Clara queria ler Artista Plástico São pessoas que se dedicam a escutar a pintura A descurdação Elas vendem suas obras em galerias de arte ou diretamente As pessoas que as encomendam Muito bem, meu amor Excelente Obrigada Então os artistas plásticos, né? Também são autônomos, né? Porque eles são aquelas pessoas que se dedicam à pintura, né? À escultura, à decoração Então eles vendem, né? As suas obras em galerias, né? Ou então as próprias pessoas que as encomendam Aquele trabalho Como por exemplo Uma decoração, né? Então a pessoa vai lá, chama E ela vai lá e presta o seu trabalho Então artistas plásticos também São trabalhadores autônomos Mecânicos Os mecânicos são profissionais Que se dedicam a consertar veículos Ou máquinas de costume De costura, né? Condicionadores de ar Refrigeradores Automóveis 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 Motos Então esses são os mecânicos Mecânicos também são profissionais autônomos Ok? O último exemplo daqui A gente vê um Ourives Ourives são aqueles profissionais especializados Que trabalham com ouro A prata E pedras preciosas Ok? Eles são como uma espécie de artesão De joias Ou seja, esses Ourives Eles são trabalhadores autônomos São eles que Reconhecem se as pedras são preciosas ou não Ok? Existem ainda Aqueles que Prestam outros tipos de serviço Entre eles Padeiros Os pedreiros Que constroem as casas Sapateiros Pintores Relogeiros Encanadores E várias outras profissões aqui E dentro dessas profissões Que a tia citou aqui Eles também podem trabalhar Ter uma profissão Formal Podem entrar numa fábrica Numa indústria Para prestar o seu serviço Mas também eles podem exercer Essa profissão De uma forma informal Que é o autônomo Ok? Gente, eu queria só deixar um recado para vocês Que Segunda-feira A partir de segunda-feira Já está Vocês já vão estar fazendo o simulado de vocês Ok? Vai estar disponível E É A gente Vai explicar isso para vocês Com mais Clareza Mas só para vocês ficarem sabendo Que a partir de segunda-feira Vocês já vão estar Fazendo esse simulado de vocês Além do nota É um simulado baseado Naquele que vocês já fizeram Então vocês já estão Mais ou menos É a prova? É É uma provinha Ok? Mas está super fácil Não precisa se preocupar É conteúdo que a gente está vendo Todos os dias Ok? Então a gente vai deixar para vocês Entendi É uma prova virtual Meu amor Muito bem Ó A tia vai deixar para vocês fazerem Atividade da página 74 A 76 Ok? Então Um beijo E Bom final de semana E fique em casa Beijos Tchau Tchau tia Tchau tia Tchau tia Tchau tia Tchau tia